Você sofre com varizes, vazinhos e dores nas pernas? As varizes nas pernas é um problema muito comum, atingindo milhares de pessoas, tanto homens quanto mulheres. E não é apenas por questão de estética, não. A presença de varizes nas pernas também podem causar dores, inchaços e pode até aumentar o risco de doenças circulatórias. Então, cuidar desse problema o mais rápido possível é indispensável. E você sabia que temos ingredientes dentro de nossas próprias casas que é muito potente para nos ajudar com esse tratamento? Isso mesmo! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita muito eficaz para que você possa complementar o tratamento das varizes e dos vazinhos. E uma dica bem prática e bem especial no final desse vídeo. Então, é só ficar aqui comigo. Olá! Sejam todos muito bem-vindos! Se você já sofre com as varizes, você com certeza já sabe que elas podem causar aquela sensação de perna cansada e pesada. Além de provocar dores nas pernas, inchaço, dormência e até mesmo coceiras. Principalmente em dias mais quentes ou após longas horas em pé ou sentada. Além disso, a obesidade, o sedentarismo e a má alimentação também são fortes fatores de risco para o surgimento de varizes. Alterações hormonais e a genética também influenciam bastante. E é claro que o acompanhamento médico é indispensável para o tratamento, que inclui estar com o peso adequado, melhorar a alimentação e promover uma boa circulação sanguínea ao seu corpo. Mas também existem receitas caseiras bem eficazes para te ajudar com o tratamento. E eu vou compartilhar com vocês agora. Nós iremos utilizar meia xícara de cenoura ralada bem fininha. Meia xícara de gel da polpa de aloe vera. Meia xícara de vinagre de maçã. Primeiro, é só retirar com cuidado o gel da polpa da planta. Agora, é só ralar a metade de uma cenoura e colocar em uma tigela. Acrescente o gel de aloe vera na cenoura e também o vinagre de maçã. Misture tudo muito bem e aplique essa mistura nas suas varizes, fazendo uma leve massagem circular no local afetado. Deixe agir por 30 minutos. Você pode aproveitar esse tempo para levantar as suas pernas e descansar. Essa mistura de ingredientes junto com a massagem e deixar as pernas levantadas vai agir em sua pele ativando o fluxo sanguíneo e colaborando para desbloquear as suas veias. Após os 30 minutos, remova toda a mistura com bastante água. Você pode fazer esse procedimento duas vezes ao dia, podendo fazer logo pela manhã e depois à noite. Faça até a melhora dos sintomas e é claro que você jamais vai deixar de fazer o tratamento indicado pelo seu médico, tá bom? E lembrando que essa receita pode ser conservada na geladeira por até dois dias. Muito bom, não é mesmo? Mas eu ainda tenho uma outra super dica para vocês. Aproveita e já compartilhe esse vídeo com os seus amigos e também já deixe aquele joinha combinado. Você sabia que o vinagre de maçã é muito eficaz para ajudar a reduzir o inchaço, o desconforto nas pernas, ajuda com a circulação e ainda ajuda a reduzir a inflamação? Isso mesmo, é só fazer uma boa massagem em suas pernas usando o vinagre de maçã. Massageie toda a sua perna, deixe agir por pelo menos 15 minutos e lave bem o local. Isso deve ser feito duas vezes ao dia, preferencialmente de manhã e antes de dormir. Agora me conta, você sofre com as varizes ou vazinhos? Então acredito que você vai querer testar essas dicas, não é mesmo? Então já deixe um emoji de coração aqui nos comentários e me conta qual dessas dicas você mais gostou. E lembre-se de que jamais deve abandonar o tratamento do seu médico. E eu vou ficando por aqui. E te convido a se inscrever aqui no canal. Eu vou amar ter você aqui comigo. E ative o sininho para sempre ser avisado de todas as novidades que trazemos aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E ative o sininho para sempre ser avisado de todas as novidades que trazemos aqui no canal.